Estamos aqui com mais um episódio do Vale Encantado e olha só, já temos aqui o Tiranossauro Rex e o Espino se encarando novamente. Será que vai rolar um confronto? Coritossauro por socorrendo. Então vou dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? Não, desistiram, não vou lutar mais. E nós temos aqui então o nosso Carnotauro que finalmente recebeu o seu devido nome. Na real, temos dois nomes que eu achei muito interessantes, é o Bull e o Carnage. Eu coloquei o nome de Carnage nesse aqui, porque a pessoa que comentou disse que era uma referência à série do Primal Carnage que eu tenho aqui. Muito obrigado por lembrar, bem legalzinho. Então eu deixei de Carnage e Bull também é um nome muito legal de colocar num Carnotauro. Então eu vou fazer o seguinte, temos um Carnotauro chegando em prontidão aqui. Provavelmente muitas pessoas devem estar falando agora... Nossa, eu acabei de ver os Dilophosaurus ali e também tem Carnotauro. E agora? Vai estar cheia a ilha. Calma galera, calma. É preciso saber se controlar. Calma, os dinossauros estão se espalhando bem. Vocês podem ver aqui, tem vários Galimilmos aqui em cima e também já tem Estego e um Coritossauro. Então eu acredito que essa ilha já esteja no momento de receber um pouco mais de Carnívoros, embora eu tenha falado no episódio anterior que não ia ser legal de colocar muito Carnívoros, né? Mas acredito que três Dilophosaurus que caçam só dinossauros de pequeno porte e também um Carnotauro a mais só para fazer dupla com outro Carnotauro, eu acho que isso aí já está bom. Claro que a gente não vai aumentar mais, não vamos colocar mais Carnívoros do que isso, isso realmente vai ser o limite até alguns deles serem eliminados. Ih, deixa eu ver aqui. Vamos liberar os Dilophosaurus que a pedidos de vocês vamos colocar o nome de Senhor Madruga. Vamos lá, vamos liberar. E o Madruguinha vai sair. Tem um Coritossauro aqui para fazer também, que na verdade já está pronto. E tem um Carnotauro que está quase pronto, está 66%. Aí, ó, esse aqui vai ser o Senhor Madruga. Vou esperar ele sair daqui para poder nomear. E aí, ó, Senhor Madruga. O que é isso? Senhor Madruga aí, tranquilão, indo tomar água. Vamos ver se tudo isso aqui vai dar certo, né? Se não vai rolar a carnificina. Mas vocês sabem de uma coisa, que a gente está tendo um problema aqui de infestação de Galimimus. Vocês até comentaram no vídeo anterior falando sobre isso. Realmente, de fato, nós temos uma infestação enorme de Galimimus. Tem muito Galimimus. Tem Galimimus aqui, tem Galimimus para lá, tem Galimimus para cima, tem Galimimus por todo lado. Então, eu acho que é bom a gente colocar alguns Dilossauros no pequeno porte. Não o Velociraptor, por favor. Porque vocês sabem que o Velociraptor vai eliminar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, vocês viram até no outro safari que a gente tem, eles eliminando tudo. Não sobrou nada de Galimimus lá e também de outros dinossauros pequenos. Então, eu acredito que não seja tão legal colocar eles aqui. Realmente. Por isso que a gente vai colocar os dinofossauros e vamos ver como é que eles vão se comportar com os outros. Aqui os dilinhos. Olha os dois aqui. Vamos ver quanto eles suportam mesmo, eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eles suportam. Caraca, galera. Deu 1 a 12, é bastante. É gigante a galerinha que foi com eles. Deixa eu ver dois aqui de Lofossauros. Espera aí, não está faltando um? Cadê o outro? Epa. Epa, cadê o outro? Desapareceu, velho. Ah não, ele está aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? O cara... O cara está no cantão ali. Beleza, né? Vamos soltar o Carnotauro agora. Perfeito. Carnotauro saindo. E deu o seu grito aí. Perfeito. Vamos colocar o nome dele de Bull. E pronto. Bull. Aí, ó. Todos os dinossauros já estão posicionados e liberados. Muito bom. Pronto. Vai ter ataque aqui, estou vendo já. O senhor Madruga está loucaço. O que foi o senhor Madruga? Está indo aonde? Onde você vai, menino? Vai explorar aí? Pode explorar. Fica tranquilo. Aí. Achei que ele ia atacar alguém, mas não. Só está correndo. Vamos ver aqui. Espera aí. Temos um Stigmolak correndo tirando o Rex. Que estava por aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Está passando no meio. Zeus está sinistro. Ih, rapaz. Olha ali, ó. Se escondeu na floresta. E aqui o Spino e o T-Rex no mesmo lugar. Cara, isso é muito complicado. Sério. Ai, ai, ai. Eu estou sentindo uma treta aí. Eu estou sentindo uma treta. Exatamente. Olha só. Estou passando um do lado do outro. Já faz tempo. Desde o começo do episódio. Vocês viram, né? Eles se encarando. Agora passam do lado. Ih, rapaz. Ih, rapaz. E esse Galimimos aqui viajando a maionese. Já olhou para alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Tá. Deixa eu dar uma olhada mais. Opa, opa. Ah, vamos ter um ataque. Perfeito. Pegou. Já era. Ninguém mandou ficar viajando aí. Foi capturado pelos dilos. Ou pelo dilo, né? Infelizmente a gente não tem ataque em grupo aqui. Ia ser legal. Enfim. O Carnotauro pegou o Stigmolak. Que era aquele mesmo Stigmolak que a gente viu correndo do Tiranossauro. Coitadinho. E ainda tirou o cochilo, Carnage. O que é isso, cara? Caçou e dormiu. É que nem panda agora. Come e dorme. Opa, nós temos o Buu aqui. Indo na área que não tinha nenhum carnívoro. Isso aqui era basicamente o Vale Encantado dos herbívoros. Porque não tinha carnívoro nenhum. Era zero carnívoro. Acho que nem T-Rex nem Espino vieram aqui. O Buu é o primeiro. Olha só. Tacando terror já. Deixa eu ver aqui quem que eles caçaram. Madruga pegou um aqui, ó. Pegou outro Galimimos. Mas não tem problema porque a nossa infestação da Galimimos tá... Tá sinistra, galera. Tá gigante. A gente precisa que alguns Galimimos sejam eliminados mesmo de fato. Porque senão isso aqui vai ficar super populoso. Muito. Muito populoso. É verdade. Os Galimimos tão tudo correndo agora por causa do Carnotauro. Olha só. Pegou. Ih, rapá. Pegou. Mais um Galimimos que foi abatido aí pelo Carnotauro agora dessa vez. E os Galimimos tão correndo. Tão perdidos agora. Entraram em desespero, ó. Tão correndo pra cá. Ei, todos os Galimimos que estavam aqui foram evacuados. Eita, nossa. O líder do Galimimos aqui fez o bom trabalho até. Embora um tenha sido pego. Ele me... Caraca. Evacuou. Agora tá tudo espalhado. Olha só. Eita. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Tô vendo que eles vão ter que vir pra cá, ó. Aqui de fato é o Vale agora. É o Vale 2. Não tem carnívoro nenhum. Ninguém nunca chegou aqui. Só no começo do começo, quando a gente chegou na ilha, a gente viu o Espinossauro subindo que tava aqui embaixo, né? O Espinossauro. Aí ele começou a subir e ficou aqui em cima, né? Só no começo, velho. Depois disso, nada. Não vimos mais nenhum dinossauro indo pra lá. Tipo, dinossauro carnívoro, no caso. Eita, nossa. Ali, de fato, é o paraíso agora. E alguns tão indo, voltam. Ó, esse grupinho aqui... Ah, esse grupinho aqui tem muita chance de ir. Eles tão bem perto. Tem Paki, tem Gali. Pode ser que eles começam a descer ali pra lá. Aí aqui só vai ficar carnívoros quase. Aí vai ser... Aí eu quero ver. Se ficar só carnívoro quase, pelo menos em alguns herbívoros... Ih, galera. Aí já é. Você sabe, né? Uau, eu só... Uau. Vai rolar só caçada e ataque. Toda hora. Ih, esse aqui já era. Ih, pequenininho vai ser pego pelo Espinossauro. Olha só. Deixa eu ver. É, já era. Vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, monstro. Pegou. Ih, rapaz. Devorou ele. Vai comer agora. Dá umas mordidinhas. Outro aqui foi eliminado. O Gali Mimus. Não, dessa vez foi um Stigmoloch. Caraca, os Stigmolochs vão ser exterminados. Tem um aqui. E só... Caraca, só tem um Stigmoloch vivo agora. Ih, rapaz. Tadinho dos Stigmolochs. Era pra eliminar os Gales, que tem uns 30. E tá atacando outros. Não creio nisso. Não creio. Nós vamos ficar sem variedade de dinossauros agora. Tá, mas vocês ainda podem comentar aí qual herbívoro vocês querem ver. Ou pelo menos uma aumentada da espécie aí de algum deles. Tipo, mais Striceratops. Mais Stigmolochs até. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários quais herbívoros a gente pode trazer. E tá tendo essa chuvinha maravilhosa. Essa chuvinha delícia. E agora provavelmente que essa chuva, de fato, nosso riozinho miniatura aqui vai aumentar. Com a certeza. Com a certeza. Mais uma olhada por cima. Aqui. Ah, tá. Aqui foi caçado. Ó, por outro lugar ali, velho. Outro lugar ali foi pego. Tá, deixa eu ver. Cadê aquele outro dilo? Ah, já tá aqui o dilo. Eles estão... Deixa eu ver. Tem um aqui, tem um aqui. Tem dois rios. Opa, vai ter mais uma caçada? Caraca, mais uma? Tu tá com fome, velho? Eu nem tô com tanta fome assim, ó. Ah, vai caçar o cabritinho. O cabritossauro vai ser pego agora. Toma. Cabritossauro eliminado. Coitado do cabritossauro. Mas onde é que tá o outro? Eu tô preocupado. Aqui tá ele, ó. Beleza. Aí tá os três juntos. E é o Senhor Madruga ainda. Perfeito. Não juntos, juntos, mas... Estão perto. Um do outro. Enfim... Agora aí chegou o dia. Perfeito. E bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então... Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Lembrando, lembrando... Que a gente não vai colocar mais carnívoros. Não por enquanto. Até alguns deles serem eliminados. Então você pode colocar o nome aí dos próximos herbívoros. E também quais herbívoros. Vocês querem ver aqui no nosso Safar. Beleza? Aí a gente vai ficando por aqui. O Tiranossauro Rex. Ainda tá de olho no Espinossauro. Talvez nos próximos episódios a gente tenha uma batalha frenética entre eles. Acho que o Caernotauro aqui também provavelmente pode entrar nessa briga. E o Tiranossauro Rex pode querer retirar o território do Abissal. O que vocês acham? Já estão se aproximando. Ih, rapaz. Mas eu acho que não vai rolar nada aqui. Por enquanto. Por enquanto. Então é isso. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.